Como era o primeiro paciente? E aí, quem é de casa que vai querer responder essa? Vai responder, Marcos? Vou. Responda. Tia, eu voltei na questão. Era utilizado... Espera aí, eu voltei primeiro... Quando ele foi criado, a primeira vez que ele foi criado. Ele foi criado por volta de 1760. Aí, eles utilizaram três rodas em linha com rodas que podiam ser de metal, madeira e marfim. Agora sim, o primeiro de todos foi aquele que eu disse na semana passada, que era feito com osso de cavalo. Lembra? Aquele ali foi o primeiro. É até o que o Gabriel está dizendo aí no chat. Mas isso não está errado, não. Você falou sobre o Pati também. Mas, assim, o foco que eu perguntei mesmo, que eu queria de resposta, era aquele dos ossos de cavalo mesmo. Se você quiser, pode acrescentar. Tá bom, vou acrescentar agora. Segunda questão. Fale um pouco da modalidade vertical do Pati. E aí, quem é que sabe essa? Outra pessoa que não respondeu ainda. Outra pessoa que não respondeu ainda. Júlia. Tu respondeu a atividade? Tu respondeu a atividade de testa? Mas ela estava aqui. Pode levar a volta. Não sei. A pessoa que não respondeu. Ela estava. Responde aí para mim. Clara. Não fez nenhuma atividade? Nenhuma questão da atividade? Não. Sei. Mas é bom fazer, né, Clara? Depois, né? Quem mais não fez a atividade? Fala aí, por favor. Não chato mesmo. Pode escrever. Não fiz. Não fiz. Não fiz. Segunda questão. Responde, por favor, Diego. Insiste em realizações de manobras radicais em half-pipes, fazendo acrobacias, saltos e delícias. Boa, correto. E aí, Isaías? Quer responder? Sim? Tu não fez, não? Eu não falei. É aquela questão que fala da pista que é feita o... Que é chamada de half-pipes. Lembra? Lembra? Na pista que é chamada de half-pipes. Que são realizadas manobras de acrobacias, giros. Nessa parte mais alta aqui, ó. Então, né? Essa é uma modalidade que é feita numa pista chamada de half-pipes. Onde manobras aéreas, acrobacias, são realizadas nessa parte mais alta aqui. Que tem, no mínimo, três metros e quarenta. Onde tem? Tem que já viu. Ah, tu já viu? Tem que já viu. Terceira questão. Qual o benefício que a prática do patins nos proporciona, que você julga ser o mais importante? Esse aí eu quero um de cada um. Dá pra responder, mesmo sem ter visto a aula. Pelo menos um. Um você já diz. Deixa eu dizer outra pessoa. Equilíbrio. Diz um, Júlia. Um benefício que a prática do patins nos proporciona. E tu, Lucas? E tu, Lucas? Deixa eu ver se fazendo aí, fazendo o que que tem? Ah, tá copiando as questões, né? E aí? Diz um benefício? Hã? Sem olhar, sem olhar. Se a prática do patins proporciona, que você julga ser o mais importante? Pra tu, qual é o benefício mais importante da prática do patins? Tu tá andando de patins e tu vai conseguir um benefício. Pra tu, qual é o mais importante que tu vai conseguir pra tua saúde? Como? Musculação? Mais alguém de casa quer responder a terceira questão? Quarta questão. Qual o patins que é utilizado pra velocidade e qual o patins que é utilizado para o lazer? O da Roda Grandona é pra quê? É pra o Speed e o outro é o Street. Ó. Um tá certo, Gabriel. O de velocidade O de velocidade é chamado de Speed. A roda dele é maior que as demais. E o outro Pode ser O fitness O fitness O fitness O recurso O fitness é esse aqui Pra vocês de casa ver Fitness é aqui Recreativo Recreativo melhor Vou tá recreativo Pra quem tá falando do lazer Recreativo Tem rodinhas Proporcionais Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Vou passar mais uma atividade de hoje. Preparem as canetas, que eu paro aqui. Trabalho é sexta-feira, que eu vou trazer. Ainda vou conversar com o Lira, pra gente decidir. Então, a gente vai falar com o Lira direitinho pra gente decidir.